MÚSICA Ouvem-se passos nas montanhas, ruídos intensos e discretos, por entre o verdejante cenário minhoto. MÚSICA Percorrendo trilhos rasgados, criteriosamente buscando um mais confortável andamento, avançam em direção à meta. São peregrinos, homens e mulheres de todas as idades e condições. Percorrem caminhos de fé, que apesar do propalado divórcio com as práticas religiosas, experimentam uma animação nunca vista. MÚSICA Venho de Braga e é a primeira vez que venho, por promessa, cumprir promessa. Mas estou a achar interessante, além de cumprir a promessa, fiquei pela primeira vez que vim a perceber-me que há muitos peregrinos. Encontramos muitos grupos pelo caminho e toda a gente com muito ânimo, com muita fé, com muita solidariedade entre os grupos. MÚSICA Costumo ir todos os anos a pé ao São Bento e vou pela sensação, me sentir bem e fazer uma descarga de energia, tudo isso. Normalmente costumo ir com colegas, este ano vou sozinho. MÚSICA Sou um estreante, sou cristão, venho também por motivos religiosos, pela fé que tenho também. MÚSICA Eu venho ao São Bento a pé há oito anos, esta é a terceira vez, venho de Braga, por motivos pessoais, religiosos, afetivos e também pela aventura. Apenas a fé, dizem, é capaz de mover montanhas e nada parece ser impossível a quem acredita. Expressões provocatórias e sem sentido para uns. Uma evidência da nossa existência, segundo outros. MÚSICA Comecei por uma promessa, feita em nome da minha mãe, depois vim por agradecimento, venho todos os anos por agradecimento a São Bento. MÚSICA Esta caminhada é por devoção a São Bento, serve um pouco para reflexão, porque no trajeto que nós fazemos, dá tempo para rezarmos, dá tempo para refletirmos do porquê da caminhada, do porquê desta devoção. Quando chegamos a São Bento, há um dar graças por termos chegado com saúde, há um dar graças pela intercessão deles junto do Pai e porque muitas das vezes em oração recorremos, pedimos a sua intercessão para que nos conceda algumas graças. No final costumamos ir à Eucaristia porque não faz sentido virmos a São Bento, irmos ao santo e não comungarmos daquela pessoa de quem nós tanto gostamos, que é a pessoa de Jesus Cristo. Encurralado entre as franjas rendilhadas do Jerez, local da mais próspera e faustosa fauna e flora de Portugal, inundado pelas águas abundantes da Caniçada, ergue-se um dos maiores fenómenos religiosos de Portugal. Um local de frequência de muitos peregrinos, creio que não exagerei se disser que este santuário de São Bento é um dos mais importantes de Portugal, depois de Fátima, no plano da devoção a São Bento, é sem dúvida nenhuma o mais importante do nosso país. Temos também obrigação em difundir o culto de São Bento, procurar que os devotos que aqui vêm se sintam bem acolhidos, procuram levar daqui alguma coisa para as suas vidas e, sobretudo, procuram transmitir também essa mensagem da devoção ao São Bento, nas pessoas com quem eles encontrarem. Plantado no coração do Minho, é lugar preferencial de culto ao fundador dos Beneditinos. Mas o que tem São Bento de especial, para passados quase 15 séculos sobre a sua morte, continuara de ter um tão grande destaque no rol de homens e mulheres que a Igreja declarou bem-aventurados. Nascido no distante ano de 480, São Bento era natural da cidade italiana de Núrcia. Tratava-se de um verdadeiro homem de Deus, conforme narrava o Papa São Gregório Magno, um dos seus mais destacados biógrafos. No ano de 480, nasce em Núrcia um rapaz e uma irmã gêmea, Bento e Escolástica. Bento, passado algum tempo, provavelmente seria de famílias com algum poder, vai para Roma, para onde se destinavam todos os filhos de boas famílias, com possibilidade para estudar. Depois de experienciar e ver a vida dos estudantes e dos jovens em Roma, que não lhe agradava minimamente, resolve retirar-se. Decide então isolar-se desse mundo que queria rejeitar, refugiando-se na condição de irmita, num recóndito lugar situado nas montanhas. A partir de então, muitas pessoas o procuravam para concílios e direção espiritual. São Bento iniciou dessa forma um percurso que haveria de alterar definitivamente o seu curso e a própria história da humanidade. Meteu-se, digamos assim, pela Campina Romana, primeiro em Subiaco. Em Subiaco sofreu a inveja de um padre e teve de fugir para Monte Cassino. Um dos factos mais significativos da vida de Bento de Núrcia foi a sua instalação em Monte Cassino, por volta do ano 529, motivado pelas intrigas causadas por Florêncio, um sacerdote desgustoso pela suprema bondade do fundador dos Beneditinos. E foi em Cassino que ele realmente, naquela altitude, quase de onde se vê Nápoles, descobriu o grande mundo. E então resolveu criar uma regra para uma série de homens que se quiseram tornar seu discípulo. E nasce assim a regra de São Bento, a regra beneditina, que tem uma nota muito característica e importante. É o sentido da família. O Mosteiro é uma família e por isso é que o superior se chama Abade, que quer dizer pai. São Bento, ao criar esta identidade, esta comunidade que nós hoje conhecemos com o nome de Mosteiro, ele criou a figura do Abade, do Abás, que é o paizinho, o papá em hebreu. De forma a sintetizar o seu programa de vida, em 534, escreve um normativo que vai ser denominado de Regra de São Bento. Trata-se de um dos mais importantes e utilizados regulamentos de vida monástica. Uma regra de vida que é no seu tempo pessoal, quando enseña ao monaco, a quem a segue, a convertir-se dia por dia em uma santidade de vida, mas também comunitária, porque a regra dirige e guida a vida de uma comunidade. Então, dizemos que não se pode crescer espiritualmente, cristianamente, em uma vida boa, santa, se não com o apoio, com o apoio de uma comunidade que condivide com o mesmo ideal, com a mesma forma de vida. Este tratado espiritual serviu de inspiração, não apenas à Ordem Beneditina, mas a muitas outras comunidades religiosas disseminadas em todo o mundo cristão. Ora et labora, em português, reza e trabalha. Regra é a expressão emblemática de um imenso movimento espiritual, nascido da experiência mística de São Bento. O que é certo é que essa regra de São Bento, e regra que é particularmente orientada para os mons, mas que teve uma influência muito grande sobre as pessoas que viviam à volta dos mosteiros e dos conventos, essa mesma regra exerceu uma influência na vida das pessoas individualmente, e também das famílias e, consequentemente, das sociedades. Em Monte Cassino, fundou o mosteiro que viria a ser a raiz da expansão da Ordem Beneditina pela Europa e o epicentro de uma proposta de vida que o cristianismo ainda não experimentara. Após uma intensa vida dedicada aos companheiros que pretendiam seguir-lhe as pisadas, morreu a 21 de março do distante ano de 547. São Bento morre deixando uma comunidade pujante e, sobretudo, uma herança tão extraordinária que chegou com o mesmo vigor do seu tempo aos nossos tempos, ao século XXI. Bento é um homem que vai morrer de pé. É sintomático, é curioso. Ele sente, depois de se despedir da sua irmã, escolástica, passado poucos dias, ele sente a morte a aproximar-se. Chama a comunidade, quando já estava mesmo no fim do seu percurso terreno, e diz-lhe, leva-me ao oratório. E, de pé, morre. Bento morreu de pé como só as árvores sabem morrer. De pé. Porque de pé foi toda a sua vida na busca incessante de Deus. Venerado como santo ainda em vida, são-lhe atribuídos inúmeros milagres, alguns durante a sua existência terrena. O primeiro grande milagre descrito por São Gregório Magno é a do crivo, que era um crivo, presume-se, de barro, que a sua ama, que o acompanhou para Roma, partiu e, desgostosa, não sabia o que havia de fazer. E São Bento uniu as duas partes e o crivo refez-se. Outro episódio muito curioso é do corvo. E, por isso, nós encontramos nas imagens que representam São Bento, na maior parte delas, e aqui em São Bento, a porta aberta, ele está presente, um corvo. Havia, como em todas as comunidades humanas, um certo mal-estar pelo rigor que Bento impunha aos monjos. E houve tentativas de o envenenar. E um dia, São Bento estava no refeitório a tomar a sua refeição, então, quebrando um pouco o silêncio do que se vive no refeitório, onde São Bento tomava a sua refeição, o corvo, habitualmente, que ia tirar um pedaço de pão, que lhe era dado, naquele dia ele foi tirar, precisamente, o pão que estava envenenado. E voou para o exterior, tirando o pão que teria levado à morte de São Bento. Entre os muitos milagres que São Bento realizou durante a sua vida, em muitos deles, o São Bento usava a cruz, sobretudo quando respeitava a expulsão do demónio. Me recordo, quando trouxeram um processo à presença de São Bento, e São Bento, depois de implorar a intercessão divina, mostrou a cruz a esse processo, e o demónio deixou-o imediatamente. Ou então, uma outra situação, quando São Bento estava a construir um dos seus mosteiros, e havia uma pedra que, por muitos homens que aplicassem a sua força, não conseguiam mover essa pedra. São Bento reparou que um pouco ao lado estava o demónio. Imediatamente pegou na sua cruz, mostrou-lhe-a, e o demónio desapareceu imediatamente. Daí nós, hoje, falarmos de fugir como o diabo da cruz. Os milagres não param por aqui. Há inúmeras situações que se mantêm até à atualidade. O poder de intercessão de São Bento junto de Deus, este poder mantém-se ainda hoje, e nós temos aqui no Santuário de São Bento da Porta Aberta, há prova disso, de milhares e milhares de peregrinos que todos os dias do ano que vêm entregar como reconhecimento ao São Bento o testemunho da sua gratidão, que é muito variado ao longo do ano e ao longo dos tempos. A sua morte, contudo, não interrompeu o crescimento do número de cenóbios que seguiam a sua regra. A herança espiritual de Bento de Núrcia haveria de propagar-se por toda a Europa. Há importância histórica da intervenção dele na época em que viveu. Paulo VI, que reclamou São Bento como o protetor da Europa. São Bento mereceu ser proclamado padroeiro principal de toda a Europa. Título que lhe foi atribuído pelo Papa Paulo VI, através do breve Passes Núntios, datado de 24 de outubro de 1964. É considerado o pai do monarquismo no Ocidente. Paulo VI, ao proclamá-lo patrono da Europa, disse-se que a Europa era simbolizada em três sinais. A cruz, o livro e o arado. E aqui está sintetizada também a vida e a obra de São Bento. O seu lema maior é a paz. Procurou sintetizar o Evangelho nesta palavra, traduzida depois no imperativo oré te labora, na oração e no trabalho. E São Bento é importante para a Europa, não tanto por ser Bento, mas pelos monges que lhe seguiram o exemplo. E assim, a Europa se vai cobrir de mosteiros beneditinos. A formação da Europa como nação, como conjunto de nações, vai nascer à sombra dos grandes mosteiros beneditinos, na Itália, na França, na Alemanha e na Inglaterra. As suas relíquias são hoje veneradas na cripta da abadia de Saint-Benoît-sur-Loire, próximo da cidade francesa de Orléans. Localizado na freguesia do Rio Caldo, município de Terras do Boro, plenamente integrado no Parque Nacional da Peneda-Jerês, o Santuário de São Bento da Porta Aberta é um fenómeno de fé e devoção que marca, indelevelmente, o cristianismo em Portugal. O Conselho de Terras do Boro vive muito do turismo, do turismo de natureza e do turismo religioso. Turismo de natureza pela exuberância do Parque Nacional da Peneda-Jerês, o turismo religioso pela importância do Santuário do Santuário de São Bento da Porta Aberta. O Santuário de São Bento é para Terras do Boro, além de ser um ex-libris, um fator de desenvolvimento económico. Como é que o culto ao fundador dos beneditinos vem ecoar nas serranias desabridas do Gerês? O Santuário de São Bento da Porta Aberta tem uma história semelhante à de muitos outros espalhados pelo mundo. O início do culto a São Bento nesta freguesia de Rio Caldo remonta há mais de 400 anos e perde-se um bocado entre a história e a lenda. Segundo a lenda, o início do culto a São Bento da Porta Aberta terá começado há mais de 400 anos. Dois vizinhos estavam envolvidos numa contenda por causa de um vão entre as suas casas. E a maneira de fazerem as pazes foi que um daria um terreno e o outro construiria um pequeno nicho e tiveram a sensatez de dedicarem esse nicho a São Bento. Mas esta é uma lenda que, embora pode ser verusímil, não é histórico. O que nós sabemos em termos históricos é que em 1614, quando o visitador da Diocese de Braga passou por Rio Caldo, recomendou ao parco, o parco chamado João Rodrigues, para edificar uma capela precisamente neste lugar que na altura se chamava Seara da Forcadela, uma vez que este lugar tinha bastantes pessoas e situava-se relativamente longe da igreja paroquial. O clérigo pôs imediatamente mãos à obra e em junho do ano seguinte já requeria autorização para celebrar a missa na Irmida que foi devotada ao Padre Senhor São Bento. Acolhendo o pedido, o Orcebispo Primaz de Antão, Dom Frei Aleixo de Menezes, a 29 de junho de 1615, deu licença para que se possa levantar altar e dizer missas na Irmida de São Bento e nela fazer todos os mais ofícios divinos. Conhecemos agora com muito rigor as circunstâncias em que foi fundada a primeira capela e quem foram os principais intervenientes e os objetivos. Naturalmente, não se falava só da promoção do culto de São Bento. O culto de São Bento ligado a essa capela ficávamos a devê-lo ao parco que escolheu São Bento como patroeiro, o patrônio dessa pequena capela. Podemos dizer, mas será uma coisa espontânea possivelmente fruto da sua devoção porque aqui bem perto havia o Mosteiro de Santa Maria de Bouro que é Beneditino Sistresciense e naturalmente o culto de São Bento ali estava implantado e ele poderia conhecer mas não sabemos o motivo que o levou a escolher São Bento para padroeiro ou patrônio desta capela. Por isso mesmo, a presença de um mosteiro que seguia a regra beneditina em terras tão inacessíveis e tão distantes da civilização haveria de tornar-se determinante no rumo que a história lhe haveria de conferir. Ao contrário de outros santuários aqui o local escolhido não foi o cume da montanha onde as analogias bíblicas são mais imediatas. A montanha como sabemos apontava para o lugar preferencial de encontro da criatura com o Criador tal como antes Abraão, Moisés ou o próprio Jesus Cristo haviam experimentado. Aqui a devoção eleva-se sobre um val bem irrigado bem protegido entre montanhas ocupa um diminuído planalto que se despanha em direção à albufeira da caniçada. A pequena irmida levantada pelo zelo devocional dos monjos de Boro acabou por ter um destino inesperado apesar da sua situação tão exigente do ponto de vista geográfico. Inserida num contexto absolutamente desprovido de ocupação humana almejou um feito que só a fé é capaz de justificar. Segundo a tradição a capela construída em Rio Caldo tinha sempre as portas abertas servindo de abrigo a quem passava. Daí lhe terá advindo a designação de São Bento da Porta Aberta. Conta-se isto com base num relato de Frei Nicolaieta que houve uma mudança de paroco aqui da freguesia de Rio Caldo quando esse novo paroco toma posse e lhe dizem que esta capela tinha sempre as portas abertas ele não concordou com essa situação e então ordenou que o sacristão procedesse ao encerramento das portas durante a noite as portas não deviam ficar abertas mas fechadas. Ora isso foi feito só que pela manhã quando ia para abrir as portas da capela as portas já estavam abertas isto repetiu-se durante dois ou três dias sempre alertando o paroco para este facto e o paroco sempre a insistir para que o sacristão fechasse as portas e o sacristão entendendo que era uma decisão à revelia da vontade de Sambento demitiu-se do cargo então o paroco escolheu outra pessoa para o substituir mas a situação voltou a repetir-se ao fim de duas ou três noites as portas pela manhã estavam sempre abertas até que foi o próprio paroco que veio fechar as portas da capelinha de Sambento porque sendo ele o único possuidor das chaves de certeza que elas não iam estar abertas pela manhã do dia seguinte mas afinal o Sambento queria mesmo as portas abertas e elas estavam abertas e a partir daí passou a ser conhecido como o Sambento da porta aberta e portanto com este milagre de manutenção das portas mostrava a sua vontade em que estivessem sempre escancaradas para receber quem por aqui passava o cenário que atualmente contemplamos é muito recente o que poderá indiciar que a devoção a Sambento terá sofrido um incremento significativo nos finais do século XIX no entanto sabemos que no ano de 1758 já existiria devoção notória neste santuário a grande afluência de peregrinos motivou essas várias transformações da capela primitiva que culminou em meados do século XIX com a construção do atual santuário de Sambento da porta aberta a construção da atual igreja iniciou-se apenas em 1880 tendo ficado concluída 15 anos mais tarde foi uma construção que veio a conferir aqui a este local um espaço com grande dignidade e que passou a atrair todos os anos milhares de peregrinos a capela mora foi benzida em 1885 embora a construção definitiva a conclusão definitiva desta construção tenha verificado por volta de 1895 a torre sineira que se aninha na fachada avista-se de todo o vale da caniçada e apontando ao alto serve de rosto ao santuário é uma construção de finais do século XIX muito de um jeito neoclássico já com grande puramente de linhas a fachada é algo sóbria ainda que sob a vertical e portanto é assim pontiagudo como que apontando para os céus e colocado numa superfície elevada e portanto é um ponto de miragem para toda a gente à volta desta agulheta que se levanta para os céus temos dois espaços fundamentais um exterior este espaço exterior é um espaço de ambulatório que permite que as pessoas façam as suas promessas muitas delas com a sua enorme devoção juntarem à promessa um grande sacrifício giram ali de joelhos em torno do santuário aliás está lá mesmo limitado no adro do santuário esse espaço onde as pessoas podem cumprir as suas promessas este santuário conta também no interior na zona da capela de amor com um espaço de ambulatório que permite às pessoas circularem irem passar junto à imagem do São Bento este espaço é conseguido é um pouco um jeito de uma charola o trono eucarístico acaba por ser substituído pelo trono ao São Bento normalmente fazemos a exposição da custódia nas nossas tribunas nesta tribuna em concreto temos a figura do São Bento as pessoas giram por uma escada lateral passam em frente da imagem do São Bento e deixam pelo lado oposto ao da sacristia retornando ao corpo da igreja nesta capela morre temos também um conjunto de azulejos que retratam a vida de São Bento e que são uma obra muito interessante e naturalmente todo o retábulo morre é interessante é em talha dourada já não estamos no período barroco mas no neoclássico já temos linhas bem mais depuradas mas mesmo assim o brilho do ouro e também a beleza e a imponência daquele retábulo naturalmente conferem a esta capela morre uma dignidade muito grande lá se venera a imagem de São Bento na qual os peregrinos depositam as suas ofertas e as suas promessas e Bento de Núrcia continua vivo no ameno planalto de Rio Caldo como sinal de uma luz que teima em não se apagar que teima mas ouro ouro que teima Legenda Adriana Zanotto